Olá, senhoras e senhores. Mostra lá, amor, vá-se pra frente. Senhoras e senhores, nós estamos indo em nada mais, nada menos, no comune daquele senhor que, com certeza, se você me segue, você já ouviu falar dele, um tal do Bo Giordano. Estamos indo para L'Ozzo Avestino, que é um comune minúsculzinho de Icoliogane, que é uma região da província de Padova. Haja coração! Oi, linda! Oi, gente! Oi, meu amor! Ai, que espetáculo! Gente, olha que interessante, né? Eu estava falando aqui, nossa, esqueci de gravar aqui um monte de coisa que aconteceu. E a linda, foi a época que a gente estava vivendo a situação. Então, a gente tem essa dificuldade, eu acho que eu sempre vou ter essa dificuldade de parar o que eu estou fazendo pra... Ai, preciso gravar, vocês me desculpem, me perdoem, eu quero mostrar muita coisa pra vocês. Só que tem coisas que realmente não dá, não dá. O mais importante é viver e depois, que nem agora, eu falei, eita, não fiz mais... Vamos contar como é que está sendo a nossa cidade. Vamos contar, exatamente. Bom, nós chegamos, o Comune está ali na frente. Ali no fundo, onde vocês estão vendo, é o Comune, está sendo a tecido, ali em cima é o Munitípio. Bom, isso daqui é a cidade. O centro da cidade é isso daqui, que eu vou fazer um giro pra vocês verem. Então, ali é o Munitípio. Aí, aqui tem uma pracinha, ali tem um café. Aqui tem um grande estacionamento. Ali é um bar, que também serve comida. Ali é um banco. E aqui é um outro banco. E acabou a cidade. É isso. Tipo, a estacionamento. Na verdade, ali tem mais umas coisinhas. Aqui tem um ponto de ônibus. E é isso. E aí, que tem a praça do Comune. Ali tem um monumento às pessoas que morreram na guerra. Depois eu vou ali mostrar pra vocês. Mas, enquanto a gente não chega lá, deixa eu explicar. Aí, cheguei e estava ali na frente. Estava tirando foto, ali ainda tirando foto minha, aqui na frente do Comune. Isso aí é uma senhora do Comune. E eu falei assim, senhora, aonde a gente pode comer, encontrar um restaurante aqui? Ela fez assim, não tem restaurante aqui. Eu, não? É, tem um bar ali, que foi aquela que ele apontou pra gente. Falei, tem um bar que serve comida. Eu falei, hum. Ou então, a quatro quilômetros daqui, tem um lugar, mas só abre aos finais de semana. Aí ela falou, é, porque aqui é difícil, né? Aí eu dei risada e falei assim, ah, entendi. Agora eu entendi, porque há 150 anos atrás o meu bisnó não foi embora. Aí ela deu risada e falou assim, hehehe, tipo isso. Então, essa foi uma das coisas engraçadas que aconteceram. A gente comeu ali, realmente, uma comida muito gostosa. Diga-se de passagem, a gente comeu uma massa com radiclo e pana, que eu achei que ia ser ruim. Muito boa. E chegamos à frente do monumento. Olha só que coisa mais linda que vocês vão ver. Ó, ali tem um combatente. E aqui tá escrito, Loso Atestino. Aí foi gloriosa e filha caduta e dela più grande guerra. Ou seja, seus gloriosos filhos caídos na grande guerra. E aqui tem várias, né? Os sobrenomes de várias pessoas. E aqui tem várias coisas. Muito bem, agora a gente tá no cemitério de Loso Atestino. E, gente, é uma outra coisa que eu quero muito que você também passe por isso. Que é você, por exemplo, tá andando no cemitério na Itália. E, de repente, você começa a encontrar o seu sobrenome. Ó, barbeiro Giuseppa. Tem vários barbeiros que a gente pegou agora. Olha isso daqui, gente. Olha isso, família barbeiro. Então, tem barbeiro Guglielmo. Aí, a pastora Helena, provavelmente a mulher dele. Eu não sei, não conheço esses nomes. Então, provavelmente não é diretamente da minha família. Com certeza, como o comune é muito pequeno, é muito provável que sejam parentes. Olha, ó. Tem Maria, cadê? Aqui, ó. Maria. Aqui nós temos a Irma. Maria, ó. E tem vários aqui. Mas é só se você nunca tinha visto um cemitério na Itália. Olha só. Que lindo. E aqui tem mais barbeiros. Ó, família Bressan e barbieiro. Tem barbieira Maria. Barbieira Dele. Muito bonito. E tem outros barbieiros por aqui também. Então, é... Sei que, de repente, algumas pessoas... Toda vez que eu venho em algum cemitério, algumas pessoas falam assim... Nossa, Fábio, que mórbido. Mas é a nossa família, a nossa história. E olha que legal. O cemitério aqui, ó. Fica atrás da igreja. Olha ela ali, ó. Gente, olha só. Se você leu meu livro, você lembra da história do padre que não queria me dar o documento, que disse que já tinha mandado pro Brasil. Lembra dessa história? Pois é. E que eu vim com uma balonina no bolso e tal. E que tinha o padre da porta verde. Ó. Olha ela ali, ó. Olha ela ali. Esse é o prédio. E aquela é a porta do padre. Aquele padre que, num primeiro momento, não foi tão legal comigo. Porque não queria. Falou que tinha, que já deu e blá blá blá. E depois, na segunda vez que eu vim, abriu. Até acendeu as luzes da igreja pra eu poder fotografar melhor. Então, tá ali. Não vou lá hoje porque já deu. Já conversamos bastante. Mas olha só que lindo, gente. Que espetáculo. Aqui o cemitério. E ali, lozo. E aquela senhorinha, não sei se vocês conseguem ver, estando em lima de rosa, parou a gente pra conversar no cemitério. Ah, detalhe. Se prepare, tá bom? Porque as pessoas vão conversar com você na Itália. Ai, meu Deus. Mas eu não falo itália direito. Mas eu também não falo de aleto vento. E essa senhora começou a falar de aleto vento. Que é a segunda pessoa na cidade hoje. Porque a gente tava vendo umas plantinhas ali, uma horta. E veio um senhor. Começou a falar de aleto vento com a gente. E a gente não entendeu bolufas. Ela, a gente até entendeu um pouco. Eu entendi quase tudo, na verdade. Mas é porque ela fala italiano, no meio. Eu entendi palavras. É, eu também. Eu não entendi tudo. Mas assim, eu entendi muita coisa que ela falou. Que ela tá aqui. Que ela tava lá conversando com um amigo dela. E que ela não é daqui. E na verdade, ela casou aqui em Tinto, eu ganho. Cinto, quando ela falava assim, que era Tinto, eu ganho. E aí, ela aqui em Cinto. E ela teve três filhos. Então, ela acaba conhecendo todo mundo. Então, por isso que ela veio no cemitério pra conversar com as pessoas. É. Eu entendi isso. Será que ela falou isso? Será que ela não falou? Nunca saberemos. Olha só, eu tô aqui na igreja. Onde o meu antenato foi batizado. Tá aqui, ó. Se consigo mostrar pra vocês, olha lá. E eu tô sentado aqui nas escadinhas. Senta aqui, amor. E olha. É muito... É surreal, né? Tipo, a gente nasceu no Brasil, a gente sempre soube, uns sabiam, outros não, que tinham direito à cidadania italiana. Aí a gente começa a buscar os documentos, a gente começa a correr atrás das coisas. Né? E a gente descobre os documentos no Brasil e vai pra Itália e pede o documento da Itália. Enfim, a gente fica todo aquele rolê do processo de reconhecimento. E muitas vezes, muitas, em muitos momentos, a gente não se dá conta de que não é só um pedaço de papel, né? Porque, claro que cada um de nós quer o reconhecimento da cidadania por um motivo diferente. Né? Pra ter uma vida mais fácil, pra poder sair do Brasil ou pra continuar no Brasil. Mas, enfim, tem inúmeros motivos. E não importa qual. Só que, estar aqui agora e imaginar que ele subiu essas escadas. Primeiro que ele subiu no colo dos pais, no primeiro momento, porque ele foi batizado. Depois ele subiu pra se casar. Então, assim, eu quero muito, eu espero de verdade, que cada um de vocês tenha essa oportunidade, sabe? A oportunidade de estar caminhando, de estar sentado num lugar que o seu antenato passou. Porque, cara, eu sei que muitos de vocês que ainda não passaram, vai até soar estranho o que eu vou falar. Mas, tipo, nesse momento que você tá aqui, que eu tô aqui, dane-se o pedaço de papel. Dane-se a cidadania italiana no sentido do documento, da carteira de identidade, do passaporte. Caralho, é um resgate da nossa história. É muito mais que só o papel. É muito mais um pedaço de papel. É a gente tá resgatando as nossas origens. Eu olho pra isso daqui e vejo que, assim, isso daqui era o que ele via todos os dias. Ele, meu trisnona, minha trisnona, meu tetranono, tipriano. Eles viam isso daqui, ó. Quantas vezes eles não passaram aqui pra ir ali pro comune? Com certeza, porque eles também registraram o casamento ali. Quantas vezes, e eu sei que eles moravam, se eu não me engano, pra cá. Que é, parece que eles são de uma... Eu tenho poucas informações da localização exata deles, mas tem muitos barbieiros numa localidade um pouquinho próxima aqui, que é próximo do castelo de Barbona. E eu vou daqui a pouquinho lá com a Linda. Mas eu queria deixar esse recado. Na verdade, assim, não é nem um recado, é um desejo. Como eu quero, como eu desejo. Meu sonho é que você, todos vocês que estão assistindo isso, possam um dia ter essa sensação. De estar sentado no mesmo lugar aqui na Itália. Porque, ah, tudo bem, no Brasil eles foram, então você pode já ter tido essa oportunidade no Brasil. Mas aqui, foi aqui onde tudo começou. Pensa, pensa que louco. Pensa que a gente só tá aqui hoje, você tá aí fazendo o que você tá fazendo, porque alguém, algum dia, resolveu largar tudo que tinha porque tava uma vida muito ruim e buscar uma vida melhor em algum lugar. Sabe você que às vezes reclama, fala assim, Ai, que saco, meu trabalho. E não tem nem coragem de arrumar outro trabalho porque, ai, é difícil. Sabe você que tem aquele relacionamento ruim, que fala assim, Ai, é melhor do que nada. E não tem coragem de largar aquilo que é ruim. E quando a gente vê esses nossos probleminhas da vida, Ai, porque eu queria ganhar mais, é porque eu queria ter aquele... Caraca, os nossos antenatos largaram uma vida, um país, indo pra um lugar que eles nem sabiam. Sabe você que reclama que tem que vir pra Itália e ficar 11 horas no avião? Pois é, eles ficam 40 dias num navio. Vendo gente morrer e sendo jogada no mar. Enfiado no meio de um monte de gente. Então, o único sentimento que eu tenho agora é muita gratidão. Muita gratidão e por eles terem tido essa coragem que eles tiveram. Pelo bichinho do... Eu não vou ficar nessa vida. E gratidão por ter me transmitido isso. Essa mesma coragem de falar Pra mim aqui não tá bom. Não mereço isso, eu vou procurar uma coisa melhor. Então... Espero que vocês tenham essa oportunidade também. Beijos. Eu posso ver com esperança Um recomeço, um novo futuro Sou cidadão italiano Eu tenho muito orgulho disso Essa é minha história Essa é minha raiz Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite